Prontinho. Ok, então boa tarde, dando sequência hoje dia 7 de junho, dando sequência a nossa conversa. Então vamos começar aqui com a nossa cadeira, a Surini Chair, coleção privada Milão na Itália. Isso, essa é uma edição limitada, não chega essa edição limitada, eu não coloquei número, numeração, mas ela tem aqui no Brasil também, eu produzi algumas. 5 ou 6 até hoje. A Surini é um povo indígena, eles têm um grafismo muito interessante, eu acabei me interessando muito pelo grafismo, e aí eu queria fazer um grafismo que fosse 3D, que não fosse um grafismo em estamparia. Então ela corresponde a esse grafismo, a Surini, só que na forma dela, não na forma de diferente. E é um povo indígena do Brasil? Acho que é Alto Xingu, a Surini. Como é que é? Perto do Xingu? É, Alto Xingu. 5 ou 6 cadeiras, e todas vermelhas? Não, tem rosa, tem azul, tem marrom. Vermelha. Pois é, você falou 5 ou 6, até agora 4 cores, mas tem cor natural de marrom. Marrom eram duas, azul eram duas, rosa foi uma, vermelha foi uma, aí já deu mais de 6. Deu 6, deu 6. Ah, não, e tem um outro tom de azul, mais claro, também, que foi uma. São 7, então. São 7, então. São 7 cadeiras. Tá, e me fala sobre o conceito dela, por gentileza. Então, a Surini é daquelas coisas que acontecem espontâneas, e depois elas vão entrando nas famílias, né? Porque a questão indígena sempre fez parte da pesquisa, e muitas vezes a gente deixa fluir, assim, eu não fico pensando muito. Eu quero fazer uma cadeira, eu não fico me propondo muito temas, pra mim funciona melhor se eu deixo a minha vontade ir até, né, se materializar. E a Surini foi assim, foi como eu disse, era uma vontade de reinterpretar um grafismo indígena em 3D, né? Eu acho que muito da cestaria que eu faço também tem um pouco disso, tem essa interpretação. E aí surgiu, mas eu acho, hoje olhando pra elas, eu acho que elas têm muito a ver com a consultivista. E tem muito a ver com essa família. E me conta por que dessa escolha das cores. A vermelha tem a ver com a Exu, porque sempre tem a linha vermelha? Eu sei que essa coisa de cor, principalmente quando a gente trabalha com prevestimento, eu sempre penso numa cor que eu nunca acho. Essa coisa da tonalidade da cor é uma coisa difícil, você pensa num projeto numa cor, aí você vai pro mercado, encontrar os coros que existem no mercado, os tecidos e tudo mais, e dificilmente eles correspondem exatamente à cor que você imaginou, né? O que é engraçado é que eu nunca imagino cores muito abertas, assim. Eu imagino cores mais fechadas, mais por terroso. São cores que não existem no mercado. É muito difícil de encontrar. Enquanto cor de cadeiras, que você está dizendo, enquanto cor de pedra, tecido, couro, material de revestimento. Tá. E aí você acaba adequando o que você encontra no mercado. E como é uma cadeira de edição aberta, às vezes o cliente pede. Se tem uma furene rosa, foi pedido de um cliente, né? Do Nordeste, ele queria rosa. Aí eu pensei num tom de rosa, encontrei um tom de rosa de couro, enviei pra ele e voltou. Então essas edições abertas têm essa mobilidade, tem essa facilidade. É continuando. Então vou continuar na cor vermelha. E aí a coleção. A coleção construtivista, aí a gente tem uma série delas. A coleção construtivista, não, é concretismo tropical. Concretismo também. É, não é construtivista, não. Porque a gente tem vários modelos. Aham. E aqui. Exato. O que você fez pra galeria Luciana Caravela. Foi pra uma edição da Meide, em São Paulo. Aí eles me procuraram, eles queriam material pra expor. E eu acabei produzindo essa coleção pra eles. A Meide do Valdique de Atobá? A Meide, exatamente. E que ano que é? 2014 ou 15? 14. Eu acho que é 14. Tá. 2014, edição pra Nath. 2014. E aí é uma série de cadeira, banco, tem mesa? Então, são mesinhas, bancos. E essa série, na verdade, eu comecei em 2012. E se tornou meio, durante esse período, o Volta e Meio fazia peças com essa quantidade. E sempre na cor vermelha? Usei muito cor vermelha. Tá. Vermelho. Usei um pouco de amarelo, que é uma cor que eu tenho dificuldade. Usei preto, vermelho, amarelo e preto. Acho que foi isso, vermelho, amarelo e preto que eu usei. Isso é um pouco de rosa também. É um pouco de rosa. É uma cor que eu acho difícil, assim. Rosa e amarelo pra móvel são cores que eu não... Às vezes eu uso porque eu acho feio. Porque eu tenho um mundo desse aspecto. Quando eu acho feio, eu acho bacana. Ao mesmo tempo, sabe? Pra móvel. Entendendo. Fale mais sobre isso. O que é legal é você trabalhar a negação, né? Então, é... Por que que causa esse estranhamento, né? Por que que eu acho esquisito? Aí eu acho bacana, porque me salta os olhos de alguma forma. Ah, eu lembrei agora que tem um texto da Lina, que chama o Direito ao Feio, que é uma exposição que ela fez só de objetos feios. Já viu? Não. Ditos feios, né? E tem muita coisa de cultura popular, feiosa. O dito mal feito. Ela colocou tudo junto e fez uma exposição. Mas no Direito ao Feio. E... Eu lembrei disso agora, não sei por quê. Ah, que bacana. Andalina Bobardi. Vou procurar. Tem na... Eu li sobre isso naquele livrinho, que é uma compilação de textos dela, que chama Tempos de Grossura, o Design no Impasse. Tá. Eu acho que é o melhor livro de design que vai estudar no Brasil. Nem é um livro, exatamente. É uma compilação de textos, né? Mas ela era bem brilhante. Aham. É, a Lina é a Lina. Só o nosso ministro da cultura não sabe quem é a Lina Bobardi. A gente tem que pular essa fase da nossa história, a gente pula. Exatamente. Vamos lá. A gente já conversou sobre ela. Na verdade, a gente... A mesa wedding diner, né? Para a Nilufar Galeria de Milão. No seu Instagram fala que é a Nilufar. Isso. Esse projeto eu fiz com a galeria em Xangai, chamado Compraste. Eu acabei conhecendo aquela galeria aí em Nova York. Foi em Nova York, exatamente, quando eu morava lá. E, na verdade, ela tinha uma galeria de arte... Ela tem, né? Uma galeria muito grande de arte contemporânea na China. E ela queria... Ela queria ter essa experiência no design. Aí ela participou de algumas Design Miami, Miami Basel. Aí nós nos conhecemos. Ela falou assim, você não quer fazer um projeto? Aí eu produzo isso na China. E foi uma conversa simples. Eu falei, tá bom. Mandei o projeto, ela aprovou. E foi feito na China. Na época que eu morava em Seattle. Não, na época que eu morava em Seattle. Na época que eu morava em Seattle, eu encontrei com ela em Nova York. Foi isso. Entendi. Mas só para ficar claro aqui. O material é metal, madeira, couro e varas de aço inoxidável. Mas o bordado, que no caso essas varas de aço inoxidável, são agulhas. Como se fossem agulhas. Eles são... Eu lembro que eu mandei o exemplo para o... Era tudo por internet. Eu conversava com ninguém na China. Eu não precisei ir para lá. Eu lembro que eu grampiei... Esse grampeador de papel, eu grampiei uma coisa redonda assim. Para ele ver como se fosse grampos. Eles fazem o truco e entram assim. Ah, tá. Porque eles são grandes. São grandes, dá até o chão. Dá até o chão. E tem uma coisa bonitinha que na foto não dá para ver. Os pés, eles não tocam o chão. Quer dizer, tocam o chão, sim. Mas a parte final dos pés é de acrílico transparente. Então, ela fica meio suspensa, assim. Ah, então, na parte interna, no meio dessas hastes, tem um acrílico transparente. Na ponta dos pés, só. O resto é de metal, porque ele é muito pesado. Ela foi feita no formato de 80 de diâmetro e 1,20 de diâmetro. É, isso é exatamente 1,20. No livro, no livro que eu tenho do Limited Editions, fala que é 102 centímetros de diâmetro e 75 de altura. foram feitas... Então, é 1,20 de diâmetro? Ah, então tá aqui errado. Não foram feitas. Na verdade, é uma edição que não é fechada. Tá, mas no caso, no livro aparece 20. Mas tá aberta ainda. Pode ser, pode ser. Eu até preciso informar sobre isso. O que aconteceu? Ela resolveu não dar continuidade ao design e ficar só na arte contemporânea. O design, a gente sabe, é um processo difícil, os custos são altos, os internacionais são altos. Na hora que ela viu os números, né, do que se... Enfim, números de mercado, a arte contemporânea, que ela tá lá no mercado, é infinitamente melhor. E aí, o projeto que ela tinha, comigo, Martin Bas, ela tinha vários designos, pra milupar, e a milupar topou e tá comercializando. Então, como é isso, na China, provavelmente eles fecharam a edição em 20. E o que que tem a ver com a galeria? Porque neste mesmo livro fala da Contrats Gallery. Então, Contrats era o nome da galeria na China. Ah, então tá. No Xangai. Isso, Xangai. Me fale sobre a Yamamoto Chair, 2009. Coleção Privada São Paulo. Isso. Yamamoto, eu fiz junto com a Rei, e com a Kawakusa daquela mesma turma. Tem a influência desses designers de moda. Por quê? Eu acho que... Eu acho que eu sempre tive resistência ao designer japonês de moda. É engraçado. O que me interessa, o que sempre me interessou mais no Japão é a cultura popular. no Japão, em qualquer lugar, né? E a cultura japonesa que eu conheci em São Paulo, no interior de São Paulo, é a cultura popular, né? Japonesa. E aí me causa estranhamento, esse excesso de zen no design japonês. É quase que um vício. Você sabe fazer design japonês assim. Não, é um defeito. Mas eu acho... Eu pessoalmente acho chato. Bem mais o design japonês de moda, por exemplo. São mais perturbados, sabe? Discutem mais coisas. São mais ligados à arte popular. Eita, o Acubo. A popular é um sentido de pop mesmo, de rua. Também. E isso me interessou mais. Eu acho que é uma arte mais viva, né? A arte do agora. Certo. Os designs de moda fizeram muito bem. Eles inventaram uma estética nos anos 80, né? Que meio que definiu os anos 80. E isso o designer de moda japonês não consegue porque ele está sempre preso a um parâmetro de bom gosto. É um bom gosto zen. É um bom gosto... É muito bem feito. É tudo muito bem apresentado. É muito bonito. Mas eu acho que é pouco. Como comunicação de cultura. Como comunicação do agora, sabe? Então, eu acabei me interessando. Acabei tendo essas coisas em mente. Eu acabei achando... E por eu sempre gostar de Ritualcú, por exemplo. Eu sempre gostei muito. A maneira como ela distorce o corpo. Como ela cria volume. Como ela nega o corpo, né? Algumas vezes. O feio. A maneira como ela trata o feio. É uma coisa que a gente acabou de falar do feio. Eu gosto muito dessa coisa do feio, né? Porque você se desafia a sair do que todo mundo acha que é bom gosto. É aquela coisa. Se todo mundo está dizendo que é bom, talvez não seja tão bom assim. Talvez já seja normal. Então, eu tenho que desafiar um pouco o gosto para a pessoa. Todo mundo achar um pouco estranho. Esse gostar imediato é perigoso. Então, eu sempre gostei dele insistir. E a Mamouto tem esse mesmo sentido. De desafiar mesmo o gosto padrão. De reivindicar um clássico, né? De discutir o que é clássico, né? Uhum. Tem uma... Oi? Oi? Desculpa. Não, eu lembro de uma entrevista... Não, pode falar. Amor, que nos anos... Acho que nos anos 80. É uma entrevista nos anos 80 e eu vi depois, bem depois. E aí perguntam para ele se ele refazia... Era mais ou menos isso. Ele refazia a indumentária, a vestimenta clássica europeia. E ele deu uma resposta... Eu não lembro exatamente a resposta, mas ele falou assim... A minha cultura tem 3 mil anos a mais... Ou 2 mil anos a mais que a sua, né? Então, eu sou um dos pequenos códigos seus. Mas eu estou falando da minha cultura. Acho ele bem... Mas ele fala de uma forma bem elegante, assim. E essa coisa de usar os códigos é uma coisa que eu gosto muito. Então, ele faz muito bem. Sim. E aí você fala... Porque é uma mistura de cadeiras. Parece que é uma cadeira em cima da outra invertida. Exatamente. Porque eu queria misturar o móvel... A ideia, tanto da Rei, da Kawakubo e da Yamamoto, era misturar o móvel do escritório com o home office com o móvel da casa. É como se não houvesse distinção. Uma cadeira, tipo Herman Miller, de escritório, para uma cadeira da, sei lá, Moroso, ou Edra, sei lá. Enfim, se você é uma dessas dívidas, enfim. Eu queria juntar esses dois aspectos e criar um móvel só. Você usa uma cadeira de escritório e a base... O que é a base? Tem pedaço de cadeira de escritório. Acho que tem umas duas cadeiras. Parte eu modifiquei. Tem uma base de estofado, de um couro... Isso. Mas você cria essa base estofada, não é? Para ser maior. Sim. Então tá. A base estofada, revife os assentos, enfim. Aí é só a forma que você usa. Aí é o seu acúmulo. É isso. Aí é a mulagem que vai dando forma. Na verdade, a forma é inventada, né? Enfim, eu ganho acessórios. Tá. Uma forma inventada. E aí vamos lá no Banco Erê. Banco Erê de 2010 é irmão do Banco Pônei. Exatamente. Os dois que eu fiz, ao pedido da Abélia, a Abélia Borges. Como é que é? Eu fiz a pedido da Abélia Borges. Ah, tá. Ela estava fazendo uma corredoria para o Museu das Culturas Brasileiras. A exposição que ela faz só de bancos. Exatamente. E ela perguntou se eu tinha banco. Naquele momento eu não tinha. Mas eu já tinha comprado... Eu já tinha material para fazer esses bancos. Eles já estavam na minha cabeça de fazer os dois. Aí eu montei os dois. Ela viu. E o Pônei ficou de acervo. Não sei se esse museu foi para frente. Não sei como é que está isso. Ah, tá. Então o Pônei está no acervo desse museu lá de Curitiba. Não. Esse museu era em São Paulo. O Museu das Culturas Brasileiras era em São Paulo. Ah, tá. Me conta com coleção particular. São Paulo, Brasil. No museu. Foi para a Curitiba. Foi para a Holanda também. Ela era em São Paulo. As Culturas Brasileiras. Ah, eu tenho livro. Eu vou olhar. Então o Pônei é irmão do Erei. Isso. E por que o nome Erei? Erei é criança. É engraçado que os dois são parentes, mas eles falam de coisas diferentes. O Pônei, ele parece uma cela de cavalo. Isso. É? Então como ele é um pônei. É. E o Erei tem a coisa das miçangas. Ele é todo de miçanga vermelha. Em cima. Ah, tá. E a base é... Os dois, na verdade, a base são aquelas cestas de sacaneiria. Eu vou acumulando. Mas em base, essa cesta tem uma estrutura de madeira. Que é para dar resistência a eles. O Erei me remeteu mais a uma coisa cabocla. Mais uma coisa não exatamente indígena, que eu sou a cestaria. Mas não exatamente africana também. Por conta das miçangas, sabe? Mas a questão é o que se comunica. Então essa questão do caboclo. O Erei faz parte das cestarias, não? A cestaria é interessante, porque é o ponto de união das culturas. Tanto indígena, como africana, como portuguesa. Todo mundo. É uma orca fantástica. Todos os indígenas. Sim. E cada um faz a seu modo. A seu modo. É engraçado que é tudo parecido, mas é tudo diferente. Acho bem bacana. Parece que tem a sua acentuação diferente. Assim, é legal. É. É verdade. É a mesma coisa, só que diferente. Aí, só para continuar na cestaria, ou nos seus... A basquete é de dois mil? Essa é um protótipo. Protótipo. Essa é uma das primeiras. Dois mil. É. Uma das primeiras. Uma das peças que eu ainda gosto, ainda vou refazer. Eu gosto bem. Uma peça que fosse refeita. É porque você faz em dois mil, e aí você revisita com o Ere. Só um dos exemplos. Com o Ere e o Pônei dez anos depois. Né? Então, você está indo sempre, indo e voltando. Então, já é hora de você voltar. Agora, em dois mil e vinte e um, né? Dentro desse ciclo. É, mas me fale sobre ele. Parece que tem uma estrutura em metal. Uma estrutura em metal. Não sei nem se é uma cadeira dessas cadeiras antiguinhas. Nossa. Não lembro, sabia? É porque na foto eu vejo um pezinho aqui. Eu não sei se é daquelas cadeiras antigas. Eu acho que é isso mesmo. É, de casa de vó. É porque, como é uma das primeiras peças, eu estava experimentando como usar o plástico, até que ponto ele dobrava, como era a resistência dele. Eu fiz várias experiências, mas eu registrei poucas. E essa é uma das que eu registrei, porque eu falei, eu vou querer refazer isso. O que eu gosto dessa cadeira, de verdade, dessa época, que eu fazia essas experiências com, com, bem, com a participagem, assim mesmo. Bem, sem, sem pensar no, com o produto. É que, hoje eu olho pra ela, assim, pra mim ela comunica muito o design daquela época. Apesar de ser feito com esse tipo de material. Eu olho um pouco, me lembro um pouco do tipo o Mike Nilsson, me lembra um pouco aquele design de plástico colorido, o design daquilo, sabe assim? Eu acho bacana isso. Eu acho bem bacana. Eu tenho vontade de refazer ela e puxar esse código de novo. Eu acho que o design do hoje está precisando disso. O design está precisando voltar a ser mais desenho e menos material. A gente ficou muito tempo exaltando o material, o processo material, do material. E eu acho que a gente precisa voltar a desenhar mais. Certo. Entendi. Criar um desenho que não seja dos anos 50, né? A gente precisa evoluir pra outro desenho. Aham. A tecnologia que temos hoje é um novo desenho, um outro jeito de fazer, mas ficando no mesmo, nesse mesmo desenho. A luminária ABB, ano 2013. Fibra natural, coleção particular, está em Nova York. É bambu e taquara. Isso. Também taquara. Tem miçanga também. Tem uma miçanguinha, o centro dela é de miçanga. Tem miçanga. Tá, agora... Oi? Ela tem uma estrutura de metal também. E faz ela parar em pé. Tá. E é uma peça única. Só fiz uma. E essa taquara, essa cestaria que você usa aqui, é uma peça pronta que você só dá, tipo, um lugar americano e você só dá a forma, ou... Foi, sim. Foi. Nesse caso, foi, sim. Tá. Foi uma... Eu acho que é um jogo americano que eu comprei no TocSoc. Eu tinha em casa, sabe aquelas coisas que você compra pra almoço? Eu era muito desse de ficar pegando as coisas em casa e... É, 2013, aí você aproveita, você... É. Se almoçando, você olhou pra aquele objeto e falou, vou transformar, vou subvertê-lo. Eu gosto bastante desse aspecto infantil, lúdico mesmo, assim. Sabe, de montar coisas. Eu acho que tem um pouco da... Eu sempre quis dar um chão pra criança, porque tem um pouco aquela coisa de... Até quando criança pega... A professora manda levar pra sala de aula, embalar sabão em pó, pra fazer brincadeira. Nossa, que... Dá um raciocínio sobre o objeto, na verdade. De certo. Então eu tenho um pouco essa... Eu acho bacana guardar um pouco isso, assim. Essa brincadeira séria. É, e os designs que eu gosto, todos eles têm um pouco essa... Essa relação. Entendi. Não pode ser. Ok. Dando sequência, a mesa de lantejoula do ano 2009 está na coleção privada em Paris, na França. Tá. Fale sobre ela. Achei linda. A lantejoula é uma coisa que surgiu a partir dessa mesa, que a ideia era você... Na verdade, isso surgiu uma ideia de arquitetura. O que eu vi um... Uma... Como é que chama? Essas coisas de escola de samba. Um carro de escola de samba. Todo coberto de lantejoula. Fiquei bem impressionado. Falei, nossa, imagina quantas lantejoulas tem nesse carro. Tem na televisão. Aí eu fiquei pensando, olha que bacana se essas lantejoulas fossem grandes. Aí eu fiquei pensando em que... Uma coisa que talvez eu ainda faça. Um revestimento com o formato de lantejoula. É você cobrir uma casa inteira. Não fosse um azulejo de lantejoula. Aí ele vai se replicando, aí você cobre tudo, assim. Não, podia ser maior a lantejoula, porque dá ramalho de trabalho para o Carlos Egórico, né? Se fosse uma lantejoula grande. Isso. A lantejoula gigante. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça desse revestimento. Aí depois eu fiquei pensando em um formato de lantejoula. Poderiam ser pratos, por exemplo. Porque poderiam ser vários objetos. Aí eu comecei com essa ideia. Fiz essa mesa. São vários, como se fossem pratos diferentes. São cinco pratos, parece. São cinco pratos. É prato mesmo, né? Não se chama isso de prato, né? Tem uma mesa que é um prato grande. É. Um prato muito grande. Ah, então ela não é peça única, não? Essas duas são. São protótipos e são peças únicas. Depois eu fiz... Ah, são duas peças. Uma fábrica chamada Valver, que faz coisa para o banheiro. Ah! Aí eu fiz a lantejoula Cuba. Eu fiz a lantejoula Potichas, que você colocou em cima da bancada do banheiro. Eu fiz a lantejoula Espelho. Tem vários. Ah! A Cuba eu tenho a imagem. Agora, a Espelho, eu não sei se eu tenho. Depois eu tenho que verificar. Eu não sei se ainda está em produção, mas tem tudo que vai valer aqui em São Paulo. Tá. E os pés? Dessa mesa? Os pés são em madeira. E eu acho que eu revesti isso em crochê. Isso é dois mil... É, ele está revestido. Não dá para saber. O crochê. Eu vou aumentar a imagem para eu ver esse detalhe desse crochê. É, é um crochê meio mondrian, assim. Isso. Exatamente. Você que fez o crochê também? Não, eu sei fazer crochê bem feito assim. É, é que eu tenho uma meia, fica bem justinho na... Na carreira, sabe? Entendi. Agora, então, continuando na mesa, me fale sobre a Espelho Table. Parece que, eu não sei se é uma só, com vários diâmetros. São três ou quatro bolastros circulares, vestidos com foda e couro. Essa peça, eu fiz na exposição poética da miscigenação, em Paris. Foi na Galeria Pets, em Paris, em 2009, talvez. 2009, eu vou conferir, porque deve ter, falando sobre a exposição, a gente encontra aí no Google. Essa peça, eu não ia fazer. Porque as peças foram produzidas lá. Eu não ia fazer daqui quase, alguma coisa não veio daqui, mas eu não ia produzir lá. E a gente achou que ia dar tempo, mas aí tinha um macineiro lá que a gente ia fazer, e a gente fez. E aí eu não tenho um bom registro de foto. Faz pouco tempo, mas até 2010, mais ou menos, não tinha câmera, como a gente tem agora. É verdade, é verdade. É engraçado, porque assim, tinha que chamar um fotógrafo, assim. Então, eu tenho muitas fotos que eu fiz. Eu não sei porque eu achava que eu tinha que registrar. Porque não é uma coisa muito comum, não, na minha geração, assim. Eu tenho quase tudo registrado, assim. Até protótipo de brincadeira eu tenho registrado. Uhum. É, eu tenho um... A gente vai chegar lá. Um que você faz na Itália, parece uma coisa gigantesca, que é até difícil de ver. Com certeza, ela deve ser antiga, e você tem o registro dela. Você me enviou, exatamente. Agora, é corda náutica? Corda náutica. E couro. E a estrutura é madeira. Os pés em madeira. Estrutura. Ele quer sair, exatamente. Estou aqui. Eu vi que ele queria sair. É. Avalia, assim. Agoniado. Ele é velhinho, tem que ajudá-lo. Vamos ficar nas mesas hoje, mas daqui a pouco eu mudo. Delta Table, 2016, São Paulo. Madeira e vidro. Madeira e vidro. É uma mesa de jantar? É uma mesa de jantar. Ela pode ser várias coisas. É um cavalete, né? Ela pode... Um cavalete? Sim, você pode ver. Ela só não tem cor. É como se fosse um formato de cavalete, você coloca dois e uma prancha de vidro ou de madeira em cima. Pode usar com mesa lateral também. Você pode usar uma prancha de madeira ou de menor. É um projeto mais simples. Mais para o uso diário mesmo, assim. Mais já pensando mais no produto. É uma peça só, não é? Porque quando você pode usar, você dá liberdade. Você pode usar dois módulos e colocar uma prancha de vidro grande em cima ou você pode usar um módulo só. Mas a pessoa que tem liberdade de escolher como que ela vai usar esse cavalete e que altura que ela vai colocar. Exatamente. Você sabe me dizer que a altura que ela fica de um jeito ou de outro, como mesa, ela chega, ela atinge os 75 centímetros, por exemplo, para mim. Ela não tem variação de altura como um cavalete, né? Ela tem 75 de altura, que é a medida básica. Tem a versão também de mesa de centro, que ela é baixinha, ela tem 45 de altura. Ah, tá. É a versão de mesa de centro. A ideia são módulos com esse formato delta, né? Que é esse formato triangular. Você vai acumulando e criando outras coisas. Entendi. E a possibilidade de colocar a madeira ou o vidro, né? Ela cabe em qualquer casa, né? Sim. Você tem o chamado de cavaleta, essa espécie, e aí o tamanho do... O mínimo de tamanho de vidro é o meu pés. Ela seria uma mesa bem compacta. Certo. Agora vamos na NIFA Chair de 2016. Está numa coleção privada. Isso. Peça única? Peça única, por enquanto. Mas eu não fechei a edição dela, não. Ela é um protótipo de tecido chamada Promex, aqui de São Paulo. Promex? Promex. Um X, no final. Ele tem um... removeu tecidos, aí ele fala, ah, você não quer fazer um trabalho pra gente, e tudo mais? Aí, enfim, fiz. e faz parte dessa coleção que eu fiz pra eles. Essa daí é uma pronta bem bacana, que ainda tem os redondos, que também fazem parte da família da consultivista. Ah, então essa é um protótipo, porque o encosto, ele é redondo. Ela é toda redondinha, só os laterais que são... e faz parte da família consultivista barra da Ural. Tá. Aí você sabe dizer a dimensão dela? 52. É, 52. Aí a altura de acento normal, desse 44, 44, 44. Aí como é diâmetro, né? 52. É, diâmetro é 52. No primeiro lugar, não. A Tavik Cher, estofamento de corda. Cadeira távica. Essa cadeira eu fiz com um colecionador na Suíça. Essa e mais muitas outras peças que eu fiz pra ele. Peraí, deixa eu só... A ideia é... A ideia é... Eu gosto bastante dessa peça, porque ela tem um... Ela resgata várias coisas que são importantes, assim. Anos 80, 80 e 90, tem esse rosa, que engraçado, que estranho. Ele é rosa? Ele é rosa. Eu pensava que era até roso. Não, mas é um rosa primarrão. É um rosa, mas rosa chato, né? E ela tem as cordas da África em cima. Na verdade, eu acho que é a maneira que os anos 80 e 90 viam a África. Sabe? E tem um pouco a ver com moda isso também. era toda a revista de tecido. Tem um pouco, assim, do Magistretti, tem um pouco de Philip Stark no desenho. Tem um pouco... É engraçado falar sobre isso, porque ninguém vai ver isso. Isso eu acho bacana. Mas pra mim... É. Tô aqui tentando, mas eu acho que é o seu olhar e o olhar do outro mesmo. porque você tem no encosto um detalhe, um furo. Eu não sei se é pra você carregar melhor ou se é... Pra passar a corda. Porque a corda é a proteção do tecido, né? Ela tem... É toda a... É toda a corda. Isso. É, mas esse furo aqui, ó... Esse furo, né? Porque aqui o furo você tem no encosto que você passa a corda nele, tanto no assento quanto no encosto. Você faz esse detalhe que é esse furo aqui com esse desenho arredondado combinando com o desenho público. Eu já fiz esse furo várias vezes. Quem eu usava furo era o Sérgio Rodrigues, né? Que fazia uns furos. É. Eu acho que esse furo, no meu caso, esse furo é que eu queria criar um olho nela. Eu queria que ela fosse meio que um bicho. Tá? Às vezes eu faço assim umas aberturas e é pra dar uma outra dimensão, né? Pra dar uma cara de olho. Às vezes você tem uma superfície que tá muito maçuda, aí é um pensamento mais escultórico mesmo. E aí você vaga e você cria um desenho positivo e negativo. Nessa foi isso mesmo. Entendi. Agora me fala o ano dela, por favor. 2016, eu acho. 2006? 16. Ah, 16. É. Peça única. É. Faz parte de 13 peças. 13? São 13. Um colecionador brasileiro, mas que mora na Suíça, me encomendou. São todas dele. O que é que são? 13 peças? Um colecionador que mora na Suíça me encomendou. Ele queria 13 peças minhas únicas. Ah, então você fez 13 peças da Atávica? Peças diferentes, todas únicas. Que genial. 13 peças. E cada uma com uma cor de corda? Como? Não, são 13 modelos diferentes. ele comprou 13 projetos menos. Entendeu? Entendi. A Atávica é uma delas. E quais que são os outros? Pelo menos mais umas. Não lembro, peraí. Aquela que a gente já falou sobre ela, que é de corda azul, que também tem um furo. É só para eu tentar localizar ali. Então, são três modelos. Mas todos têm como o uso da corda ou não? Nem todos. Diversos. Eu vou separar as imagens das 13 e te mando. Eu não vou lembrar agora das 13. Ah, depois eu vou colocar aqui, porque eu também quero pegar as estampas que você fez, o design de estampas que você fez. Então, do colecionador suíço. Depois a gente vê isso. Como é que está o nosso tempo aí? Está acabando. Está acabando? É verdade. Vamos só, então, falar do gabinete. Ai, esse tempo. Como eu quero pegar esse tempo desse momento. Na verdade, foi uma coleção que eu fiz para esse senhor. E, tá, eu te mando tudo junto. Eu vou resgatar isso. Tá, tá. Então, dá tempo de mais um ou tem que acabar? Acho que dá. Tá? É o gabinete backpack. Parece que é um armário feito de mochilas. Exatamente. É um gabinete feito de mochilas. 2010, São Paulo, Brasil. Exatamente. Parece um robozinho. Esse já é aquela história do da toy art que eu gosto. Tem a ver com os tênis. Esse universo de objeto objeto do dia a dia e você deslocar ele da função. Aí eu usei as mochilas no caso. Tinha os tênis, tinha os materiais de descarte. Aqui tem tênis também nesse backpack? Backpack, você acha que são três mochilas, não é isso? Eu acho que são três mochilas, é. E a estrutura é madeira? É madeira. E as mochilas abrem e dão acesso ao interior. é um armário, né? Aí você abre a mochila e dá acesso ao interior do armário. Sim. Tem o quê? Parece aqueles armários de escola. Sim, de vestiário, de... Vestiário, é. Aí são experiências de você permear outros objetos que são esquecidos pelo design, na verdade, né? O design, ele fica muito no objeto da sala. principalmente, assim, um pouco no quarto, um pouco, bem pouco. Industrial, na cozinha, mais industrial, enfim. Mas o objeto móvel de design não tem mais vontade para a sala, para a sala. estar. E aí eu fico lembrando muito para trazer esses objetos de outros lugares, de escritório, ou de um vestiário, ou de uma academia, ou de um transporte público, e criar híbrido. Certo. Agora, ele tem um metro e sessenta, mais ou menos? Mais ou menos. Isso é uma que está em São Paulo. Sim, São Paulo, Brasil, é. São Paulo, Brasil. Essa questão, você pensa, porque eu lembro da Maria Helena Strata falando dessa ideia da subversão do objeto. E eu percebo que você tem isso desde lá no 2000, quando você usa os cestos, eu posso chamar, não é seja de lixo, mas os cestos, até o 2021, que você volta, 2020, mas esse aqui, 2000, 2010, trabalhando com essa subversão. Como que você pensa essa ideia da subversão do objeto, da subversão dos objetos para criar esses seus novos objetos? Para a gente finalizar. No meu caso, é o central, é o centro do que me leva a fazer as coisas. Eu acho que eu nunca quis, nunca tive a intenção de ser industrial. Até já tive experiências industriais, mas não é o que me... Eu não queria saber, eu acho que não é inteligente num mundo tão abarrotado de objetos, você criar mais objetos a serem descartados. Então, eu sempre achei que eu tinha que criar uma relação outra com o objeto. A pessoa que quisesse ter um objeto novo, ela quisesse ter, não porque ela viu no layout de uma revista, não porque ela viu... não porque seja um objeto de status, mas porque é um objeto de afeto. De afeto. Esse seria o meu ideal. Claro que nem sempre é assim, mas esse seria o meu ideal. Porque nada é mais ecológico do que isso, nada é mais sustentável do que uma coisa que você queira ficar com ela, de fato. e essa comunicação do objeto experimental, do objeto que é um manifesto, que tem o que dizer, eu acho que essa comunicação é o que mais me interessa mesmo. Mais do que produto, mais do que o que as pessoas colocam como design à arte, se é da arte, se não é arte, se é arte decorativa, se é design. Eu me interesso mesmo a ter o objeto e tal. Entendi. E que perpassa todas as suas questões. Aí se vai ser a arte, se vai ser a única, se vai... Você já me falou também que você não tem nada contra o industrial. Você é que quer se comunicar dessa outra forma. Eu não sei ainda como é que o mundo vai resolver essa questão do industrial. Porque não funciona. A gente sabe que alguma coisa vai ter que ser feita. Se ficar produzindo, produzindo coisas aos montes, uma hora, não vai dar certo. Só que não vai dar muito certo. Então, assim, é preciso criar uma outra solução. As pessoas precisam... essa relação das pessoas com o consumo e com o objeto precisa mudar. Mas não sei. Não sei como isso vai acontecer. Eu posso dizer que na minha parte, eu acho que, na verdade, eu acho que o meu ideal como designer está mais para ser... Querendo um comparativo com música, que fica mais fácil, está mais para ser... é mais um trabalho com o Tom Vé, com o Bossa Nova, sabe assim? Eu estou mais para essa turma que a razão é a experimentação de papo. Certo. E não criar uma narrativa mais fácil. Eu acho que é mais isso. Acho que isso vai bem. Perfeito. Para a gente finalizar essa conversa e começar outra da semana que vem. excelente. Então, eu acho que a gente tem que finalizar. Tchau. Né? Aí a gente conversa depois. Muito obrigada. Já está na próxima semana. Oi, está travando. Mas muito obrigada e até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.